Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por prevenciar um lugar onde podemos estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E através da Mútil e Palavra Profética, vemos um entendimento maior da divindade. Vemos como Satanás tem copiado cada membro do trio celestial. E também agradecemos pela tua mensagem de saúde e salvacional para todas as nações. Porque sabemos que devemos glorificar o Templo de Deus. O corpo, a alma e a mente. E agora chegamos no livro de Daniel mais uma vez. E oramos pelo Espírito do Poder Profético para vir sobre nós. E pedimos para que possamos nos tornar sábios à salvação, através do estudo das Escrituras. Porque o Senhor nos disse que os sábios entenderão essas coisas. E os ímpios cometerão impiedade e não entenderão. E ao o livro de Daniel ser aberto, oro para que possamos correr de um lado para outro nas Escrituras. e que o conhecimento possa crescer. Não somente conhecimento nas profecias, mas também conhecimento na piedade prática. derrame a chuva temporária e seródia sobre nós agora. Por favor, perdoe os nossos pecados e limpe-nos das nossas injustiças. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 9. Vamos ler dos versos 11 aos versos 13. Do verso 11 ao verso 13. Daniel, capítulo 9, começando no verso 11. Doze. Então aqui vemos a oração de Daniel. Daniel estava intercedendo por Israel e Jerusalém. E ele reconhece que todo o mal que veio sobre o seu povo foi porque eles foram uma nação desobediente. Seus reis, seus príncipes e seus profetas. Toda a nação pecou contra o Senhor. E eles não ouviam mais a voz de Deus para obedecer os seus mandamentos e os seus servos, os profetas. E Daniel reconhece que o que veio sobre eles foi um cumprimento de profecia. E ele disse, como está escrito na lei de Moisés. A maldição e o juramento estão derramados sobre eles. Hoje queremos entender, na palavra de Deus, o que foi a maldição de Moisés. E o juramento que estava escrito. Porque o grande mal que veio sobre Jerusalém nunca foi manifestado em qualquer outra nação. E quando nós olhamos a palavra juramento na Bíblia. No Daniel capítulo 9, verso 11 e 12. O juramento representa a proclamação de sete tempos. E nós vamos identificar que os sete tempos é o tempo ou a duração do punimento, da punição que veio sobre eles. Mas o que foi a maldição de Moisés? Antes de irmos nos escritos de Moisés. Quero que vocês vão comigo no livro de Neemias. Porque Neemias, na sua oração, Ao ver a Jerusalém desolada, Foi destruída e consumida em fogo. E agora Neemias, depois dos setenta anos de cativeiro, Ele também começa a orar pelo seu povo. Mesma forma que Daniel, Chegando ao final dos setenta anos de cativeiro, Também orou. E as suas orações, nós vamos ver, E nós vamos ver que as suas orações tinham como base as promessas de Deus, Que se encontram nos escritos de Moisés. Em Neemias capítulo 1, começando no verso 4. E aqui vemos uma segunda testemunha para a oração de Daniel no capítulo 9. E aprendemos mais cedo que é no testemunho de duas ou três coisas, Que algo, ou que o fato, é estabelecido. And it came to pass, when I heard these words, That I sat down and wept and mourned certain days, And fasted and prayed before the God of heaven. Cinco. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, The great and terrible God, That keepeth covenant and mercy For them that love him and observe his commandments. Seis. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, That thou mayest hear the prayer of thy servant, Which I pray before thee now, day and night, For the children of Israel, thy servants, And confess the sins of the children of Israel, Which we have sinned against thee, Both I and my father's house have sinned. Sete. We have dealt very corruptly against thee, And have not kept the commandments, Nor the statutes, nor the judgments, Which thou commandest thy servant Moses. Noito. Remember I beseech thee the word, That thou commandest thy servant Moses, Saying, If you transgress, I will scatter you abroad among the nations. Nove. But if you turn unto me, And keep my commandments, And do them, Though there were of you cast out Unto the uttermost part of the heaven, Yet will I gather them from thence, And will bring them unto the place, That I have chosen to set my name there. So, just like Daniel's prayer. So, the same way, The same, The same way that the them, And Nehemiah also recognize, That they were under the fulfillment Of the curse of Moses. Nehemiah's recognize that they were under the fulfillment Of the curse of Moses. And Nehemiah has called, Remember the word that thou gave to Moses. If you transgress, Se vocês transgredirem, eu os espalharei entre as nações. Mas se o povo voltasse a Deus em arrependimento e em humildade, confessando e rejeitando seus pecados, e guardando os mandamentos de Deus e lembrando da sua aliança, mesmo eles sendo espalhados de um canto da terra até o outro canto da terra, Deus promete que Ele iria juntar a eles mais uma vez, para o lugar que Ele escolheu para colocar o seu nome. Então Daniel estava orando em referência ao juntamento e espalhamento dos escritos de Moisés, ou da lei de Moisés. E Neemias agora também, depois dos setenta anos de cativeiro, e reconhece que eles ainda estavam sob a maldição. E agora ele estava orando que Deus cumprisse a sua palavra através dos escritos de Moisés. Mesmo eles tendo transgredido e sido espalhados. Se eles voltassem a Deus e fossem obedientes, Deus iria ajuntar a eles novamente. Qual foi a maldição de Moisés? Em Deuteronômio, no capítulo 4, a Bíblia não diz. Na verdade, era daqui que Neemias estava citando as escrituras. Deuteronômio, capítulo 4, começando no verso 5 até o verso 31. Quando thou shalt beget children and children's children, ye shall have remained, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven image, or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God, to provoke him to anger. To me, Jesus. I call heaven and earth to witness against you this day, that you shall soon utterly perish from off the land, where until you go over Jordan to possess it, if ye shall not prolong your days, excuse me, ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. 27. And the Lord shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. 28. And there ye shall serve gods, the works of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. 29. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him if thou seek him with all thy heart, and with all thy soul. 30. When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shall be obedient unto his voice. 31. For the Lord thy God is a merciful God, he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he swear unto them. So I want you to notice, I want you to notice, that this prophecy, concerning the scattering, that speaks about the scattering, and the gathering, if the people would make graves images, if the people would make graves images, and would bow down to them, and would bow down to them, serve them in worship, serve them in worship, and worship them. Remember this is paganism, self-exaltation, self-exaltation, worshiping the works of men's hands, adorando-o as obras das mãos dos homens. The foundation of all idolatry is self-exaltation. The foundation of all idolatry is self-exaltation. And what's interesting here is that God is promising them that if they would turn back to Him with all their heart and with all their soul, And it's interesting that God here is prometing, if they would turn back to Him with all the heart and with all the soul, even in the tribulation, even in the time of anguish, when all these things would come upon them, when all these things would come upon them, even in the latter days, even in the latter days, So, in other words, this prophecy here is something that takes place also in the future. It's something that takes place also in the future. In other words, it wasn't just confined to the ancient Israel. In other words, it wasn't just confined to the ancient Israel. We're going to find that the curse was not only spoken to this generation, but it was even to affect the curse, the future generations and their seed that would come after them. But it also affects the future generations and the sement that will come upon them. Turn with me to Deuteronomy, chapter 29. Go with me in Deuteronomy, chapter 29. So, we're talking about the curse of Moses. So, we're talking about the curse of Moses. So, we're talking about the curse of Moses. And the oath. And the oath. The oath represents the time frame. The oath represents the time frame. Mas a maldição representa o julgamento ou a punição que veio sobre eles, ao eles quebrarem a aliança de Deus. Vamos notar agora as maldições de Moisés. Em Deuteronômio 29, no verso 21, a Palavra de Deus nos diz, And the Lord shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel according to all the curses of the covenant that are written in this book of the law. So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say when they see the plagues of that land and the sicknesses which the Lord hath laid upon it. 23. And that the whole land thereof is brimstone and salt and burning that it is not sown, nor beareth nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admon, Zoboam, which the Lord overthrew in his anger and in his wrath. 24. Even all nations shall say, wherefore hath the Lord done thus unto this land? What meaneth the heat of this great anger? quero pausar aqui Deus está delineando as maldições que está escrito no livro da lei de Moisés eu quero que vocês entendam que essas maldições são pragas e doenças e Deus aqui nos está dando uma descrição do descanso de Sodoma e Gomorra e Deus aqui nos está dando uma descrição da queda de Sodoma e Gomorra que foi derrubada pela ira de Deus mas quando outras nações ou quando estrangeiros vieram mesmo as crianças que iriam vir depois o verso 24 diz todas as nações dirão porque fez o Senhor assim com esta terra qual foi a causa do furor dessa tão grande ira em outras palavras quando Deus pune a sua igreja o mundo todo vai reconhecer todo o mundo vai anotar isso todo o mundo vai perguntar porque Deus derramou essas pragas e essas doenças nesta terra em outras palavras o que Deus estava pra fazer com o seu povo era pior que o que ele fez em Sodoma e Gomorra porque quando ele pune a nós ele nos pune dez vezes mais você sabe por que? porque nós temos a luz da verdade nós supostamente supostamente deveríamos compreender e saber a vontade do nosso mestre nós que somos tão familiares com as profecias o povo que guarda os mandamentos de Deus que supostamente deveria ser a luz do mundo os seus representantes na terra os depositários da sua lei e da sua verdade então portanto quando nós pecamos e quando nós nos rebelamos e rebeldimos a nossa punição é maior do que as das nações pagãs ou ípias que não conhecem e não sabem ele e não chamam o seu nome então Deus agora vai permitir que todo o mundo preste atenção nos julgamentos e nas punições que vai cair sobre o seu povo então a maldição de Moisés deve ser uma lição para o mundo para que o mundo tome ou preste atenção ou tome cuidado note que o mundo não somente iria perguntar por que Deus fez esta coisa por qual a razão deste furor mas eles também iriam aprender a resposta porque Deus iria mostrar para eles veja o verso 25 26 27 28 então pausa a Bíblia é clara foi porque eles rejeitaram a Deus quebraram a sua aliança foram e servir a outros deuses portanto a ira a indignação e o furor de Deus vem sobre eles onde Deus agora remove eles da sua terra e agora ele lança eles em outra terra e agora as pessoas seriam estrangeiros e peregrinos em outras nações a Bíblia nos diz em Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 no verso 15 e aliás até mesmo hoje e esta é a razão a qual existe um judeu em todas as nações que estão sobre a face da terra hoje esta é a razão qual nenhuma outra nação teve isso ou aconteceu isso com eles somente uma em Deuteronômio 28 em Deuteronômio no capítulo 28 verso 15 no verso 15 but it shall come to pass if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all his commandments and his statues which I command thee this day that all these curses shall come upon thee and overtake thee 16 curse shalt thou be in the city and curse shalt thou be in the field 17 curse it shall be thy basket and thy store 18 curse it shall be the fruit of thy body and the fruit of thy land the increase of thy kind and the flocks and thy sheep 19 curse it shalt thou be when thou comest in and curse it shalt thou be when thou goest out 20 the Lord shall send upon thee cursing vexation and rebuke and all that thou setest thine hand unto thou be destroyed and until thou perish quickly because of the wickedness of thy doings whereby thou hast forsaken me we're going to skip down now let's come to verse 36 so we're looking at the various curses that will come upon them estamos olhando aqui as várias as várias maldições que caíram sobre eles God would uproot them and would scatter them and to another land and the Bible is clear that they would serve other gods that they had not known and the Bible is clear that they would serve other gods that they had not known they would serve other nations that they had never seen before they would serve other gods that they would serve other gods that they would have never known a qual eles nunca a conheciam ou nunca a esteve estiveram lá now when would this curse of Moses this prophecy when would it be applied now when this maldição ou esta profecia de Moisés seria aplicada verse 36 verse 36 37 Então vamos parar por aqui Agora neste tempo Por um acaso Tinha Israel um rei sobre eles? Neste tempo aqui? Lembra no dia de Moisés Não havia rei E até mesmo depois que Moisés morreu Quando Josué e o povo de Deus conquistaram os outros reinos Não havia rei E até mesmo depois que eles ficaram na terra Deus deu juízes para julgar a eles E até aí não havia rei Quando foi que eles tiveram um rei? Foi nos dias de Samuel O último juiz que julgou a eles E qual foi o primeiro rei que reinou sobre eles? Saúl É Centenas de anos Então Deus está profetizando aqui Em outras palavras A maldição A ira E a indignação O espalhamento Iria começar No tempo Que eles iriam colocar reis sobre eles Isso é muito importante Ele diz que ele iria levar A ti e ao teu rei A uma nação que não conheceste Nem a tu nem os teus pais E ali servirá a outros deuses A pau e a pedra E aí a Bíblia diz No verso 37 Que você vai ser um estonimento E um provérbio E um palavra Entre todas as nações Então em verso 37 Deus diz que eles serão Como pasmo Ditado e por fábula Entre todos os povos A que o Senhor te levará Eles serão levados para uma nação Que eles nunca conheci E com a sua língua Eles não entendiam Eles serão levados Para uma nação A qual eles não conheciam E a qual a língua Eles não compreendiam Mas não iria parar Com aquela nação E eles iriam continuar Sendo espalhados Em outras nações Ou por outras nações Vamos agora Pular para o verso 64 O verso 64 O verso 64 nos diz Então Deus se repete novamente Então a profecia que fala A respeito do espalhamento A maldição de Moisés E a punição Iria acontecer No tempo dos reis É muito importante saber isso Agora Vamos em Levíticos 26 Veja que Deuteronômio Veja que Deuteronômio Nos mostra a maldição Ou as maldições Mas Levíticos Nos mostra O juramento E mais o juramento Está lidando com a duração Ou o período de tempo Da maldição Levíticos 26 Vocês tem as bênçãos E as maldições E as maldições Vamos começar no verso 14 De Levíticos 26 Leviticus 26 Leviticus 26 Vers 14 Vers 15 But if you will not Hearken unto me And will not do All these commandments 15 And if you shall Despise my statutes Or if your soul Abhor my judgments So that ye will not Do all my commandments But that you break My covenant 16 I also will do this Unto you I will even appoint Over you terror Consumption And the burning ague That shall consume the eyes And cause sorrow of heart And ye shall sow Your seed in vain For your enemies Shall eat it 17 And I will set my face Against you And you shall be Slain before your enemies They that hate you Shall reign over you And ye shall flee When none Pursueth you 18 And if you will not Yet for all This hearken unto me Then I will punish you Seven times more For your sins 19 And I will break The pride Of your power And I will make Your heaven As iron And your earth As brass 20 And your strength Shall be spent In vain For your land Shall not yield Or increase Neither shall The trees Of the land Yield their fruits 21 And if you will Walk contrary unto me And will not Hearken unto me I will bring Seven times more Plagues upon you According to your sins 22 I will also send Wild beasts among you Which shall rob you Of your children And destroy your cattle And make you few In number And your highways Shall be desolate 23 And if you will not Be reformed by me By these things But will walk Contra unto me 24 Then will I also Walk contrary unto you And will punish you Yet seven times For your sins 25 And I will bring A sword upon you That shall avenge The quarrel of my covenant And when you are Gathered together Within your cities I will send The pestilence among you And you shall be Delivered into the hand Of the enemy 26 And when I have Broken the staff Of your bread Ten women shall Bake your bread In one oven And they shall Deliver you Your bread Again by weight And you shall eat And not be satisfied 25 And if you will not For all this Harken unto me But will walk Contra unto me 28 Then I will walk Contra unto you Also in fury And I Even I Will chastise you Seven times For your sins So I want you to notice Quero que vocês notem Que até agora Do verso 18 21 21 24 28 A Bíblia fala De sete tempos Ou sete vezes Agora no verso 18 E no verso 21 Nós temos sete vezes Mais pragas E vemos sete vezes Mais punição Pelos seus pecados Mas no verso 24 e 28 Deus não está mais falando Em punir eles Mais severamente Deus não está falando Mais De intensidade No verso 24 Ele diz Que vai punir ele Sete vezes Minha Bíblia Tem a palavra Mais Mas É No verso 24 Vemos a palavra Mais Em algumas versões Mas a palavra É suprida Pelo texto Na King James No original A palavra mais Não existe O que nós vamos descobrir Agora Aqui no verso 24 E 28 E aqui está lidando Com uma duração De um período Nós vamos provar Que através de Levíticos 26 Existe uma profecia De tempo Envolvida Aqui Nós não estamos falando De Mais pecado De uma intensidade Que aumenta Se você não Reformar E não Obedecer Porque obviamente Eles não Obedeceram Eles não Se arrependeram Eles não Se reformaram Então Chega um tempo Agora Onde Deus Tem que espalhar A eles Por sete tempos Então Vamos continuar Aqui No verso 29 30 31 32 trinta e dois trinta e três note em Levíticos 26 e Deuteronômio 28 e 29 estão falando do mesmo tópico Deuteronômio fala da maldição mas Levíticos fala do juramento muito interessante aqui quando vemos o verso 29 até 31 quando que vocês veem o povo de Israel comendo a carne dos seus filhos e das suas filhas foi no tempo de Moisés por um acaso foi no tempo dos juízes e quando chegamos no tempo dos reis e quando a Babilônia cercou eles e quando a Babilônia cercou eles não foi aí que eles comeram seus filhos porque havia uma fome e eles não poderiam ter acesso a comida sim Isaías fala sobre isso Jeremias e Lamentações e Ezequiel Por acaso foi essa a única vez que os judeus comeram seus filhos por causa de uma de um de um acerco cerco é correto de um cerco em volta da cidade por acaso foi a única vez e nós sabemos que no tempo de Babilônia o santuário e a cidade foi destruída da mesma forma que Levíticos diz por acaso houve outra vez onde a cidade o santuário foi destruído e o povo estava comendo seus filhos e suas filhas novamente sim você sabe você sabe quem aqui sabe dessa história Sennacherib 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 that was one time the siege of Rome the siege of Rome when what time in earth's history year 70 70 depois de Cristo year 70 after Christ 70 80 after Christ very good no ano 70 depois de Cristo muito bom o que eu quero que vocês vejam em Levíticos aqui é profecia aqui tem eventos futuros que aconteceram muito tempo depois que Moisés profetizou agora a questão é por acaso há tempo descrito em Levíticos em outras palavras nós entendemos a maldição e sabemos a razão a qual mas por acaso havia um tempo ou um período que eles deveriam ir por esse espalhamento ou esta indignação vamos ler o verso 34 34 35 o que encontramos aqui aqui há uma outra razão a qual Deus teve que espalhar para eles porque eles não estavam deixando que a terra descansasse em seus sábados mas nós vamos voltar nisso porque foram dados a eles um tempo onde eles deveriam trabalhar a terra e então eles deveriam deixar a terra descansar mas porque eles não estavam fazendo isso Deus disse estou espalhando vocês estou removendo vocês e o que a terra não poderia receber enquanto vocês estavam nela quando vocês estiverem na terra dos seus inimigos não somente inimigo mas inimigos no plural não somente em uma terra mas terras diferentes então a terra iria descansar e guardar os seus sábados enquanto você vai estar na terra dos seus inimigos adorando e servindo a outros deuses então aqui há a pergunta quanto tempo a terra deveria descansar vamos em 2ª crônica 36 2ª crônica 36 verso 14 e novamente a pergunta é há tempo mencionado em Levíticos 26 a pergunta novamente é por um acaso há tempo mencionado em Levíticos 26 mais um acaso Transgressed very much after the abominations Of the heathen and polluted the house Of the Lord which he had hollowed in Jerusalem And the Lord God of their Fathers sent to them by his messengers Rising up betimes And sending because he had compassion on his people And on his dwelling place But they mocked the messengers of God And despised his words and misused his Prophets until the wrath of the Lord arose Against his people till there was no remedy Therefore he Brought upon them the king of the Chaldees Who slew their young men With the sword in the house of their Sanctuary and had no Compassion upon young man or Made an old man or him that stooped for Age he gave them all into His hand and all The vessels of the house of God great and small And the treasures of the house of the Lord And the treasures of the king and of his princes All these he brought to Babylon And they burnt The house of God and break down the wall Of Jerusalem and burn all the palaces there up With fire and destroyed all the goodly Vessels thereof And them that had escaped From the sword carried He away to Babylon where they were Servants to him and his sons Until the reign of the kingdom Of Persia To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah Until the land Had enjoyed her sabbaths For as long as she lay Desolate she kept sabbath to fulfill Three score and ten years So let's look at verse 21 So let's look at verse 21 Okay so the Bible was clear That God sent the king of the north That God sent the king of the north To take them into captivity To take them into captivity To take them to Babylon To take them to Babylon To take them to Babylon That was part of the prophecy of Leviticus 26 Aquilo era parte da profecia de Leviticus 26 E nos fala a razão a qual Porque a terra Devia descansar E guardar sabbaths Porque enquanto o povo de Israel estivesse na terra A terra não poderia guardar Os seus sábados E por quantos anos Agora a terra Fica desolada 70 anos Essa foi a razão a qual eles foram Para a Babilônia Por 70 anos Porque a terra deveria descansar E guardar os seus sábados E a razão E porque eles não deixaram a terra descansar Por isso que eles foram amaldiçoados Isso quer dizer que por 490 anos Do rei Saul Até o rei Zedekias Do primeiro rei até o último rei Há 490 anos Eles estavam na terra E por 70 anos Eles deveriam a terra descansar E guardar os seus sábados Nós vamos te mostrar a razão a qual Que foi por 490 anos A terra deveria descansar por 70 anos Mas É interessante que no verso 21 Que ele diz que era para cumprir A palavra do Senhor Pela boca de Jeremias Até que a terra se agradasse Dos seus sábados Todos os dias da assolação Reposou até que 70 anos Se cumpriram Então Jeremias também está conectado Com essa profecia Mas a profecia Não foi primeiramente Falada por Jeremias Primeiro foi falada por Moisés Mas Moisés não deu o tempo Agora quando vamos No livro de crônicas e Jeremias Nós vemos que os 70 anos É notado Então os 70 anos É uma parte De um período maior Que é os 7 tempos Então os 70 anos Faz parte de um período maior Que é os 7 tempos Vá comigo em Daniel Capítulo 9 novamente Daniel 9 Daniel capítulo 9 Vamos começar com o verso 2 E vamos voltar depois nos 70 anos Daniel 9 Daniel 9 2 Então note Como é que Daniel Como é que Daniel chegou No conhecimento No entendimento Dos 70 anos Que Jeremias falava Ele te fala no verso 2 Ele diz que ele entendia Pelos livros Que livros Estava ele estudando Nós sabemos que era Jeremias Qual outros livros? O livro de Moisés Moisés E Crônicas Crônicas Sabemos que foi escrito por Ezra Você pode provar que ao você continuar lendo Segunda Crônicas Até o fim E você tem Ezra do capítulo 1 ao 4 É mais ou menos palavra por palavra Então muitos acreditam que Ezra escreveu o livro de Crônicas Porque ele era um escriba da lei de Deus e da lei de Moisés E ele tinha um recorde muito claro sobre o cativeiro do povo de Israel Mesmo que Ezra veio depois de Daniel Nós sabemos que pelo menos ele estava estudando o livro de Jeremias e Moisés Mas eu e você Nós também temos o livro de Crônicas Junto com Jeremias e Moisés e Daniel Todos apontando para essa maldição Esse espalhamento Essa indignação É este pisoteamento Por que 70 anos? Vamos voltar em Levíticos Vamos olhar Levíticos 25 Estamos trazendo alguns pontos finais E nessa noite estamos simplesmente tendo uma introdução Para a profecia dos sete tempos Levíticos 25 Sem Levíticos 25 você não pode entender Levíticos 26 Porque Levíticos 25 vai te dar a fórmula Que vai te ensinar como calcular o tempo em Levíticos 26 Então vamos começar com o verso 1 Verso 2 3 3 4 4 But in the seventh year shall be a Sabbath of rest unto the land. A Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Cinco. That which groweth of his own accord of thy harvest, thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of rest unto the land. Seis. And the Sabbath of the land shall be meet for you, for thee, and for thy servant, and for thy maiden, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee. Sete. And for thy cattle, and for the beasts that are in thy land, shall all the increase thereof be meet. Verse 8. Oito. And thou shalt number seven Sabbaths of years unto thee, seven times seven years, and the space of the seven Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. A lot of sevens in that verse. Muitos setes nesse verso. So, what did God say? O que Deus disse? Six years. Seis anos. Work the land. Trabalhe na terra. No sétimo ano. Don't work the land. Don't work the land. É um ano de descanso para a terra. E ele disse para eles no verso 8. Vocês devem contar sete semanas de anos. Sete vezes sete anos. O que é sete? Quanto que é sete vezes sete? 49. 49. Então, nós podemos aprender matemática da Bíblia? Ok. Então, agora eles estão na terra por 490 anos. Ok. Então, isso quer dizer que provavelmente por setenta anos, você deve deixar a terra descansar e guardar seus sábados. Sete vezes setenta. Isso te dá 490 anos. Mas desde quando eles estavam na terra, eles não deixaram a terra descansar por setenta anos. E eu vou levar vocês para a Babilônia. Enquanto a terra está desolada, agora ela vai ter os setenta anos. Então, Deus disse, a minha palavra ainda vai se cumprir. Você me deve setenta anos. Que a terra deve descansar e guardar seus sábados. Mas aqui no verso 8, você nota a frase sete vezes. Está conectada com sete anos. Então, quando a gente fala deles serem espalhados por sete vezes, o que nós estamos falando? Nós sabemos que na profecia, um tempo é equivalente a um ano. Quantos dias em um ano? 360. O que é 360 vezes sete? 2.520. Em Levíticos 26, você vê os sete anos. Mas você não entende isso até ler o livro de Crônicas, ler Daniel, Jeremiah. Você não entende completamente, até você entender o livro de Crônicas, Daniel, Jeremias e Neemias. Mas em Levíticos 25, nos diz como calcular os sete tempos. Então, 360 vezes sete, 2520. 360 vezes sete, 2520. Agora, lembre-se, essa profecia iria começar não no tempo de Moisés, não no tempo dos juízes, mas no tempo dos reis. vamos voltar a Jeremias, 15. E lembre-se, irmãos, mesmo depois que os setenta anos terminaram na Babilônia, e eles saíram da Babilônia. Por acaso, o juramento tinha terminado? Por acaso, a maldição tinha terminado? Não, aquilo era simplesmente o começo. Porque ele disse, eu vou escalar você em uma nação, mas em todas as nações. Lembre-se que ele disse que eu não vou espalhar vocês sobre uma nação, mas sobre todas as nações. Então, Levíticos 26 não estava cobrindo somente setenta anos. Porque setenta anos só cobres a Babilônia. Mas ele disse todas as nações. Então, isso quer dizer que o juramento, a maldição e o juramento continuam? Vamos olhar isso juntos. Ao chegarmos ao fim. Jeremias, 15. 1. Note. Deus está se preparando para lançar o seu povo. Ainda que Moisés e Samuel se pudessem diante de mim. Muito interessante. Porque Moisés foi um que deu a profecia, deu o juramento e a maldição e iria ser cumprido no tempo de Samuel. Quando eles colocam reis sobre eles. Agora, verso 2. And it shall come to pass, if they say unto thee, Whither shall we go forth? Then thou shalt tell them, Thus saith the Lord, such as are for death to death, and such as are for the sword to the sword, and such as are for the famine to the famine, and such as are for the captivity to the captivity. Verso 3. And I will appoint over them four kinds, save the Lord, the sword to slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven, and the beast of the earth, to devour and destroy. Quatro. And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh, the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in Jerusalem. So, So note, when God said that He was going to cast forth these people, when God said that He was going to cast forth these people, quatro gêneros, quatro julgamentos, a espada, os cães, as aves, os animais, aquilo veio sobre Israel antigo, existe algo muito fácil que podemos conectar com o papado, mas nós não vamos fazer nessa noite, mas provavelmente vamos fazer amanhã, porque o que você está vendo aqui, é um tipo dos mil duzentos e sessenta, mas nós vamos provar isso amanhã, vou te dar uma razão para você voltar amanhã, mas no verso 4, vou causar que sejam removidos por todos os reinos da terra, por causa de Manassés, pergunta, quais são todos os reinos da terra, quais são os reinos, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, Roma Papal, todos os reinos, nós sabemos que aqui, ali houve setenta anos, quantos anos você acha que vai demorar para o seu povo, quanto tempo você acha que vai demorar para que o seu povo seja espalhado por todos os reinos da terra, quanto tempo, um pouco curto, um tempo curto ou um tempo longo? quanto tempo você acha? por todos esses reinos? 25, 25, 20 2520 pelo menos 2520 anos tudo por causa do que Manassés fez o rei de Jerusalém vamos fechar em 2 Reis 24 por um acaso, os nossos pioneiros entendiam isso? por um acaso, eles acreditavam? por um acaso, eles ensinavam? será que eles fizeram claro ou legível sobre o povo? sim, eles fizeram legíveis sobre tábuas legível sobre tábuas 677 Levíticos 26, 28 a 34 2 Crônicas 33, 11 lidando com quando o Manassés foi levado em cativeiro para a Babilônia não somente aqui mas também naquele outro diagrama 677 677 Levíticos 26 Levíticos 26 2 Crônicas 33 2 Crônicas 33 agora nós provamos isso simplesmente indo através da Bíblia nós 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 ainda nem fomos sobre a história ainda nós ainda nem te citamos dos escritos dos pioneiros mas nós já descobrimos através de Daniel de Neemias de Esdras Moisés e os profetas que este período de tempo é falado de Gênesis até Apocalipse o espalhamento e o ajuntamento este é o tema do plano da salvação e o grande conflito entre Cristo e Satanás e já vimos a conexão entre o contínuo em Daniel mas agora nos dá luz por que o povo de Deus foi espalhado por todos estes reinos quando eu primeiramente estudei isso eu não sabia por que o povo de Deus foi espalhado por todos estes reinos mas com o entendimento do 2520 te mostra luz sobre toda isto a estátua 2 Reis 24 verso 1 The Bible says in his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up and Jehoiakim became his servant three years then he turned and rebelled against him 2 and the Lord sent against him bands of the Chaldeans and bands of the Syrians and bands of the Moabites and bands of the children of Ammon and sent them against Judah to destroy it according to the word of the Lord which he spake by his servants the prophets 3 surely at the commandment of the Lord came this upon Judah to remove them out of his sight for the sins of Manasseh according to all that he did 4 and also for the innocent blood that he shed for he filled Jerusalem with innocent blood which the Lord would not pardon pause that's very important e muito importante so we understand that the curse and the oath of Moisés we experience that the curse and the oath of Moisés came upon Judah because of what Manasseh sins by Manasseh and the last night we understand that the northern tribes of Israel and the night we experience that as tribes do norte they were scattered and they were scattered Por causa dos pecados de Jeroboão. Isto é a razão a qual o povo de Deus nunca deveria ter perdido um rei sobre eles. Isto é por isso que o Espírito de profecia nos repreende sobre um poder de um rei ou um poder tirano sobre a igreja. Porque se eles nunca tivessem pedido um rei sobre eles, provavelmente eles nunca teriam sido espalhados. Foi o rei que levou a eles a adoração do sol e ao espiritualismo. Foi o rei que levou a eles a entregarem ou levarem os seus filhos a sacrifícios a ídolos. Foi o rei que viraram suas costas a Deus. E colocaram Satanás diante deles. Lembra que foi Jeroboão e Manassés que trouxeram o paganismo ou o contínuo para dentro da igreja. Para dentro do lugar santo onde não deveria estar. Juntando igreja e estado. Porque quando você vê um rei estabelecendo festas, dias de festas e fazendo seu próprio sacerdócio, seu próprio templo e queimando o sacrifício para os ídolos, ele está fazendo o trabalho de um sacerdote. Isto é igreja e estado. Isto é a imagem da besta. Isto é fornicação. Isto é o que traz a ira e a indignação sobre o seu povo. E agora o povo está espalhado fora da sua terra na terra dos seus inimigos. Eu disse que este é o último verso. Mas eu tenho que compartilhar um mais com você. Segunda Reis 21 Nós vamos terminar com esta pergunta. Já que estamos falando de Manassés. Segunda Reis 21 Irmãos, essa é a razão a qual o 2520 começa no período dos reis. Foi através do poder tirano que o poder do paganismo ou que o contínuo foi levantado e exaltado. Estando no lugar santo onde não deveria estar. Preparando a abominação da desolação. E eles foram desolados por causa dessas abominações. Mas vamos olhar aqui no verso 9 em 2 Reis 21 10 10 12 12. 13. 14. 14. 14. Eu vou parar aqui. No verso 13. Deus disse que ele ia estender sobre Jerusalém o cordel ou a linha de Samaria. Que linha é esta? Eu sei que eu normalmente não consigo escrever no computador, então não existe nenhum marcador para mim. Esse é um aqui. É um aqui? É um aqui? Vamos lá. Vamos lá. 6.77? Isso é Jerusalém. Aí está Jerusalém. A aliança foi quebrada. Espalhados. 1844. A aliança é restaurada. O ajuntamento. Mas em 2 Reis 21.13. Deus disse. Ele ia colocar, estender sobre Jerusalém. A linha de Samaria. Pergunta. Qual é a linha de Samaria? Qual é a linha de Samaria que é estendida sobre Jerusalém? É isto que nós vamos olhar amanhã. Por que ela tem que estar alinhada com a outra, ou linha sobre linha? Existe algo que Deus nos quer ensinar quando colocamos estas linhas juntas? Eu me pergunto se isto é parte do descanso e do refrigério que Deus quer dar para o seu povo. Então vamos voltar amanhã e continuar aqui. Vamos terminar com uma oração. Pai que estás no céu, somos gratos pelo que o Senhor tem nos mostrado na Tua Palavra hoje. Sabemos que sem o Teu Espírito, não podemos compreender a verdade do Teu Evangelho. E se nós não compreendemos a verdade do Teu Evangelho, não podemos sair das nossas iniquidades. Existe um trabalho de santificação que o Senhor está permitindo que o seu povo possa experimentar durante este tempo da expiação. Que ao olharmos os pecados e as iniquidades do Teu povo no tempo passado. O que causou que sobre eles fosse derramada a maldição e o juramento da lei de Moisés. Para que estas coisas fossem escritas para o nosso entendimento. Para nós que estamos vivendo nos fins dos séculos. Então oramos para que estudarmos estas profecias. Que o Senhor nos ajude a vermos o Evangelho. Ajuda-nos a ver Cristo, a nossa salvação, a nossa justiça. Ajuda-nos a ver também a tua igreja remanescente que o Senhor levantou nos últimos dias para pregar as três mensagens angélicas. E através da profecia da aliança vamos ver que estamos conectados com Israel antigo como nenhum outro povo na face da terra. Oramos para que o Senhor nos ajude. Que possamos chegar em casa seguros e ter uma boa noite de descanso. E estarmos preparados para o sábado. E sairmos dos nossos próprios trabalhos e entrarmos no Teu descanso. Que possamos estar de volta no lugar designado e o horário designado. Em nome de Jesus. Amém.